Então, a Topics surgiu de um sonho em que a gente possa promover a saúde através do bem-estar, utilizando os elementos que já existem da natureza, como o oxigênio, o calor, o frio, e tentar otimizar ele através de aparelhos, em que a gente possa fazer uma desintoxicação, uma desinflamação e levar as pessoas a ter uma saúde metabólica antes de adoecer. Então, a gente quer pegar e promover a saúde antes da pessoa desenvolver qualquer quadro de doença. Então, a gente promove uma desintoxicação sem usar nada doloroso, nada de soro, de injeção, nenhuma terapia. A gente quer associar nossa terapêutica a bem-estar, a prazer, e promover a saúde através disso.